Finalmente foi liberado ontem o trânsito na BR-491 em Três Corações, no sul de Minas, no trecho que dá acesso à rodovia Fernão Dias. O local ficou interditado após uma cratera se abrir na pista. As obras começaram há pouco mais de um mês e foram feitas pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, UBR. Segundo o órgão, foram feitos serviços do sistema de drenagem e recomposição do asfalto e sinalização. Aleluia! Milagre! Arrumaram o buracão da Fernão Dias. É tristeza!